Veja nesta edição, paradas seletivas de ônibus em Belém pretendem diminuir situação do trânsito na capital paraense. Cemitérios de Belém se preparam para o dia de fiéis defuntos. Flores e velas estão 10% mais caras neste período. Conheça um pouco mais sobre o programa Telesaúde. Educação infantil ajuda crianças a se prepararem para ensino fundamental. Qual o melhor modo de descartar equipamentos eletrônicos? O bate-papo musical com a cantora Juliana Franco. Hoje é sexta-feira, dia 1º de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de um problema muito presente nos centros urbanos, o trânsito. E para amenizar o problema, ao redor do terminal rodoviário de Belém serão instaladas paradas de ônibus seletivas. Diariamente, o local recebe mais de 30 linhas. A reportagem é de Larissa Cristina e Alexandre Lobato. Milhares de pessoas circulam diariamente neste trecho de São Braz. Por aqui circulam as principais linhas de ônibus da região metropolitana de Belém. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana quer implantar paradas seletivas para garantir fluidez ao trânsito neste local. Como aqui é uma área de grande circulação de passageiros, de pedestres e grande circulação de veículos particulares também, nós já vimos a necessidade de fazer a implementação das paradas seletivas. Que é justamente para diluí-las e outras paradas também, para que possa realmente o passageiro de forma segura embarcar e desembarcar e deixando outras faixas realmente livres para o fluxo normal do trânsito. Ao todo, 31 linhas de ônibus circulam aqui ao redor do terminal rodoviário de Belém. Dessas, 16 acessam a rua Cipriano Santos. O estudo é para saber se essas linhas podem ser divididas entre a mini estação de São Braz e este trecho da rua. O reordenamento retoma um antigo projeto de paradas seletivas nesta área. A mini estação de São Braz e na Avenida Almirante Barroso receberá o maior fluxo de ônibus. A mudança deveria ter entrado em vigor nesta quinta-feira, mas os passageiros sequer sabiam da mudança. Eu não percebi mudança nenhuma, amor. Eu espero todo dia que o Médici... As paradas serão sinalizadas na próxima semana. Os técnicos ainda estudam mudanças propostas pela própria população. A partir de semana que vem, nós vamos implantar definitivamente essas paradas aqui, com placas sinalizadoras, com placas dos ônibus dizendo quais são as linhas que vão parar nesses locais. Tanto na primeira parada, que fica na Almirante Barroso, na estação de São Braz, uma mini estação, como também aqui na Cipriano, em frente à Praça do Operário. Durante a orientação sobre as mudanças, os fiscais aproveitaram para alertar os motoristas de ônibus quanto ao embarque de passageiros, porque a falta de educação ainda é uma reclamação recorrente. O de respeito porque a gente entra, a gente dá um bom dia, né, com respeito, e não vejo isso. E outra coisa, o de respeito, os mais velhos não param nas paradas certas. E eu acho um de respeito, eles deviam ter uma preparação, uma preparação porque eles querem ser motoristas, mas não querem ter o respeito pela gente. E os direitos são nossos, eles têm que respeitar. E agora vamos falar de greve. Professores e servidores de Belém realizaram ontem uma reunião na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará. O encontro resultou em novas propostas para o termo de ajuste de conduta a ser firmado entre os professores e o governo. O documento será apresentado hoje ao Ministério Público Estadual, responsável por intermediar as negociações. A repórter Carolina Guimarães conversou com o secretário-executivo do Sintep e tem mais informações. Marcos, a greve dos professores do Estado do Pará completa hoje 39 dias. Para falar sobre essa greve, eu converso agora com Maurílio Estumano, ele que é coordenador executivo do Sintep. Coordenador, obrigada por conversar conosco. A greve hoje está completando 39 dias. O que já foi discutido nesse período? Esse período de 39 dias realmente tem sido uma rotina cansativa para os trabalhadores envolvidos na greve e também acredito que não está sendo fácil para o governo. Entretanto, o governo se coloca no posicionamento absolutista de ainda insistir que não tem verbas para poder atender a melhoria da educação nesse Estado. Nós entendemos, enquanto categoria, que o governo tem, sim, condições de resolver o problema da educação do Estado, porque são recursos que são diretamente canalizados para esse fim, para esse objetivo. Portanto, a calamidade que existe hoje no sistema de educação não deveria acontecer. Agora existe um termo de ajuste de conduta, é isso? Correto. O Ministério Público está ajustando um termo que colocou à nossa disposição a leitura e nós fizemos, evidentemente, algumas emendas e colocamos agora, de manhã, vamos protocolar esse ajuste no termo de ajuste de conduta proporcionado pelo Ministério Público e aí, certamente, eles vão analisar, devem encaminhar para o governo para poder a gente chegar no final desse impasse. Agora, o que está dificultando essa negociação? Quais são as reivindicações dos professores do Estado do Pará que ainda não foram atendidas? Principalmente o que está estabelecido no PCCR, que é a regulamentação do sistema modular de ensino, a profissionalização de um PCCR unificado dos trabalhadores que não estão no grupo do magistério, que são os trabalhadores que trabalham em secretarias, enfim, na higienização das escolas, e também a jornada de trabalho que ainda não foi regulamentado. Isso significa pontos que a gente precisa avançar e o governo sinalizou já com a regulamentação de alguns pontos e, no entanto, ainda não tem regulamentado nem a gestão democrática, nem a jornada de trabalho. Agora, coordenador, são 200 dias letivos previstos. A greve já está aí se estendendo, são 39 dias. O que é que vai acontecer com esse período que os alunos estão sem aula? Veja bem, o Sintep é um órgão que respeita a comunidade e a sociedade de uma forma geral. A gente pode garantir que os trabalhadores em educação envolvidos na greve farão um planejamento de reposição séria, atendendo a comunidade escolar e, certamente, a comunidade escolar não sofrerá nenhum tipo de prejuízo. Isso é uma garantia do nosso sindicato. Muito obrigada, coordenador, por conversar conosco. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Amanhã, celebramos o Dia dos Fieis Defuntos, mais conhecido como o Dia de Finados. É um momento especial para as famílias prestarem homenagens aos seus mortos. Nos cemitérios, é grande a preparação para este momento. Milhares de memórias guardadas aqui. As flores que enfeitam as sepulturas demonstram o carinho de familiares e amigos. Há um dia especial em que essa demonstração de amor se faz mais viva. Para o Dia dos Fieis Defuntos, lembrado pela igreja como o Dia da Celebração da Vida Eterna, os cemitérios se preparam com antecedência. Nesse dia, nós temos uma equipe médica, caso o cliente precise. Nós temos uma equipe médica de apoio para poder prestar os serviços. E vários outros serviços que nós temos para casa. Se o cliente quiser um funcionário para dar serviço a alguma coisa, precisar de um apoio, ele vai ter. Desde o século I, os cristãos rezam pelos falecidos. Os mortos costumam visitar os túmulos dos másteres nas catacumbas para rezar pelos que morreram sem martírio. No século IV, já encontramos a memória dos mortos na celebração da missa. Desde o século V, a igreja dedica um dia por ano para rezar por todos os mortos pelas quais ninguém rezava e das quais ninguém se lembrava. Aqui neste cemitério parque, a ideia é manter viva a memória de todos os que já se foram e para garantir esse momento de oração, é organizada uma estrutura para deixar confortável e seguros todas as pessoas que vêm prestar suas homenagens. Nosso oferecimento de serviços são serviços na parte de segurança. Nós temos amplo estacionamento para o nosso cliente e nossos funcionários. Temos mais uns funcionários de apoio também nesse dia para dar mais um conforto maior ao nosso cliente. Este cemitério parque tem 4 quilômetros de extensão, 350 mil metros quadrados construídos e neste dia de celebração, conta com uma programação especial. Nesse dia de adfinado, nós temos 4 missas. A primeira missa é às 8h30, Dom Teodoro, que vai ser celebrante. E as outras 3 missas, às 11h, 14h30 e 16h30, com o Padre Pedro. A repórter Carolina Guimarães foi até o cemitério de Santo Isabel, em Belém, para saber como está a movimentação. Carolina. Marcos, às vésperas do Dia dos Finados, a movimentação nos cemitérios já é grande. Amanhã, são esperadas cerca de 180 mil pessoas nos cemitérios públicos de Belém. Esses espaços ganham revitalização para atender esse público e também sofrerão algumas modificações. No bairro da Marambaia, por exemplo, no cemitério São Jorge, a Rua da Mata terá sentido único no trecho que vai da Avenida Rodolfo Xermon à Avenida Santarém. Não será permitido estacionamento de veículos no entorno do cemitério. Aqui no cemitério Santo Isabel, onde eu estou agora no bairro do Guamá, também acontecerão algumas modificações. A Avenida José Bonifácio será interditada no trecho que vai da Rua Paz e Souza até a Rua dos Caripunas. A Rua dos Caripunas também sofrerá modificações no trecho que vai da Travessa Castelo Branco até a Avenida José Bonifácio. Nesse trecho, será permitido estacionamento de veículos para atender o público que visita os cemitérios. É importante também que as pessoas fiquem atentas às linhas de ônibus. Os ônibus que trafegam nesses trechos serão modificados no horário de 6 às 18 horas. Agora, você pode ver que também é grande a movimentação e a venda de velas e flores nesse período. E é isso que nós vamos conferir na reportagem de Larissa Cristina e Alexandre Lobato. As barracas estão sendo montadas. Os caminhões descarregam as flores. Por aqui é grande a preparação para o dia de finados. Na banca do seu Valber, o estoque foi renovado. A demanda é muito grande de procura de flores, não só aqui para a capital, mas também para o metropolitano de Belém, para vários lugares e para outros interiores também de cidades vizinhas, mais distantes também, para levar para os outros cemitérios de lá. Então, eles procuram muito aqui, aqui à frente do cemitério de Ana Isabel. É uma referência muito grande de procura de flores para assim, eles levarem para lá. E aqui também. As flores mais procuradas neste período apresentaram reajuste nos preços, segundo o Diese. O galho de Monsenhor pode ser encontrado a R$ 2,00, um aumento de cerca de 7% em relação ao ano passado. O sorriso de Maria a R$ 5,00 o maço, um crescimento de 10% no preço. O mesmo reajuste foi registrado na Rosa, que custa hoje R$ 3,00 a unidade. Há alguns anos, o Diese tem constatado que o preço praticado na semana antes do dia 2 não é o mesmo que é praticado durante o dia de finados. Neste dia, as flores sofrem um reajuste que varia de 10% a 20% no valor. Por este motivo, muitos consumidores procuram se antecipar. Porque é muito sufoco depois, né? E mesmo também eu tenho um ente querido lá no cemitério de São Jorge, então me antecipo logo aqui no Santo Isabel. Enfeitar a sepultura com flores é a forma de homenagear os entes queridos. Dona Olinda escolheu as mais bonitas. A senhora está escolhendo aí as melhores flores. Eu estou escolhendo aqui uma florzinha para o meu velho lá, que pediu bem bonita. Sempre vem, mas hoje eu vim antes porque amanhã eu vou para outro lugar. Além das flores, velas também são bastante procuradas. Os pacotes variam de 2 a 4 reais, o que supera o valor da inflação estimada neste período de 5,5% de aumento. Em Santa Isabel, maior cemitério público de Belém, centenas de pessoas preferiram vir antes para não enfrentar sufoco neste sábado. É para relembrar, né? Sempre tem uma lembrança, uma saudade, meu ente querido. A senhora acha importante vir, fazer a limpeza, trazer as flores, principalmente no dia de final? Acho importante, mas não só neste dia. Eu acho que assim que a pessoa tem um tempinho, é bom vir, né? Matar saudade, fazer uma oração. O dia dedicado aos fiéis defuntos movimenta o comércio típico deste período, mas também é um momento de reflexão espiritual. Todos nós vamos ter que partir um dia. E feliz daquele que morre na graça do Senhor, eu costumo dizer que a gente tem que fazer por onde? Que a salvação não tem a porta estreta, que Jesus não tem essa parábola. Então, eu costumo pensar nisso. A gente tem que fazer por onde? E vamos falar de comércio. Segundo dados da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, Entre janeiro e junho deste ano, o Brasil recebeu 30 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros direto. O montante de investimento movimentado em todo o mundo alcançou 745 bilhões, um avanço de 4% em relação ao mesmo período de 2012. O Brasil ficou em terceiro lugar entre os BRICS, como destino mais atrativo. BRICS é o grupo de países emergentes formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Programa Nacional de Telesaúde é uma ação do Ministério da Saúde que tem como proposta a qualificação das equipes de saúde da família em todo o país. Ela procura difundir conhecimentos e melhorar a qualidade do atendimento em atenção primária no país. Vamos conhecer mais sobre o Programa Telesaúde e como ele funciona no estado do Pará com a repórter Caroline Guimarães. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Nós vamos falar sobre o Programa Telesaúde. Quem está aqui ao meu lado para falar sobre isso é Newton Silva. Ele que é gerente de educação permanente da SESPA, responsável pelo programa aqui no estado do Pará. Não é isso, Newton? Isso. Agora, Newton, como é que funciona o Telesaúde? O Telesaúde vai se utilizar de tecnologias da informação e da comunicação e, com isso, montar pontos que a gente chama de pontos de telesaúde dentro das unidades de saúde, nessa primeira fase, dentro das unidades de saúde da família. E que, a partir daí, os profissionais vão poder acionar especialistas das mais diversas modalidades e, com isso, buscar uma segunda opinião formativa para chegar a um determinado diagnóstico. Então, ele tem o propósito, exatamente, de auxiliar na assistência, lá na base, lá onde estão os moradores, os trabalhadores, organizados pela atenção primária em saúde. Então, esta é uma principal característica. Então, os especialistas estão organizados em um núcleo técnico-científico, que aqui no estado do Pará é coordenado pela Universidade do estado do Pará, e este núcleo faz a distribuição de qual é o especialista que está sendo demandado e, com isso, consegue chegar a diagnóstico e aquela equipe que está lá consegue ter acesso a esse diagnóstico e, com isso, auxiliar naquele tratamento, dando uma segurança maior para que profissionais possam se fixar nos municípios. Então, é uma ferramenta de tecnologia da informação que vem, exatamente, somar no esforço que a gente tem de fazer com que a atenção básica, a atenção primária em saúde, funcione nos municípios. Isso evita muito o deslocamento de pacientes de um município para outro em busca de um serviço que nem sempre é ofertado naquela localidade. Agora, o programa está em fase de implantação, já está funcionando? Como é que... No estado do Pará, nós temos três projetos sendo implantados, tudo isso articulado por um comitê de estudo e telesaúde, e esses três projetos, eles visam garantir esses pontos de telesaúde em todos os municípios do Pará. É bom que se diga, os 144 municípios estão previstos a sua instalação. No caso específico, como a gente não consegue implantar tudo ao mesmo tempo, a estratégia que nós montamos é de montar por região de saúde. O estado do Pará está dividido em 12 regiões de saúde. Nós estamos iniciando pela região metropolitana, até porque a ONU tem uma grande densidade de estratégias de saúde da família, a maior parte da população também reside aqui nesta região de saúde. Então, nós estamos iniciando pela região metropolitana, mas existe um cronograma que pretende fazer, no prazo de 10, 12 meses, todos os municípios estarem conectados com esse programa de telesaúde. Ao todo, no estado do Pará, são 561 pontos de telesaúde que estão já com recursos garantidos e viabilizados para serem implantados. Agora, esse programa já existe em outros estados do Brasil? Tem como fazer um balanço dos pontos positivos dentro? Já, já existe, né? E nós temos, inclusive, uma experiência, houve uma fase piloto onde novos estados se credenciaram. Um desses estados é o estado do Amazonas, que é um estado que nós temos procurado acompanhar, porque é um estado próximo a nós e localizado na região amazônica, né? Onde essa ferramenta tem uma potência maior, porque as grandes distâncias, nós sabemos aqui que às vezes você demora dois dias para poder se deslocar de um município a outro, de barco, às vezes usando barco, então, cavalo, até percurso a pé. Então, essa tecnologia, como ela utiliza a conexão com a internet para poder fazer essa comunicação entre o ponto que está remotamente colocado e o NUCO que está fazendo o atendimento aqui para nós, aqui na Amazônia, isto é uma ferramenta de muito grande utilidade. Então, a experiência do Amazonas é uma experiência que deu certo, junto com outros, como do Rio Grande do Sul, que são as duas experiências que nós temos observado mais de perto, porque, obviamente, que em cada estado o telesaúde tem que se adaptar à realidade daquele estado, né? Tem ajudado, então, no diagnóstico e resolução de casos? No Brasil, os estudos demonstram que em até 70% dos casos, você consegue fazer com que, a partir do telesaúde, você evite o referenciamento daquele paciente para uma outra unidade de saúde, muitas vezes para um outro município, um tratamento fora do domicílio. Então, é uma ferramenta muito potente. E também ela contribui para uma coisa muito importante, que além de estar cuidando da assistência dos pacientes, que é para a formação dos trabalhadores em saúde. Daí que o telesaúde também é uma ferramenta de educação permanente. Por isso, ele é aqui no Estado Articulado, coordenado pela Gerência de Educação Permanente, pela Coordenação de Educação na Saúde, que está dentro de uma diretoria maior, que cuida da gestão do trabalho da educação na saúde, dentro da SESPA, porque ela é não só uma ferramenta que contribui para a assistência, mas também para a formação dos trabalhadores, através de cursos, palestras e uma série de outras formações que a ferramenta permite. Obrigada, gerente. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre esse programa Telesaúde. É com você, Marcos. Professores e alunos do curso de comunicação de uma faculdade particular de Belém estão participando de uma iniciativa inédita, a Expedição Guaricuru, com destino a Melgaço, no arquipélago do Marajó. O município foi apontado pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 como o menor IDH do Brasil. A Expedição pretende construir narrativas multimídias produzidas pelos professores e alunos de forma colaborativa e consolidar parcerias que favoreçam o desenvolvimento da região do Marajó. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará cancelou os títulos dos eleitores que não realizaram recadastramento biométrico eleitoral em Curuçá e Terra Alta, no Nordeste Paraense. No total, foram cancelados cerca de 5 mil títulos. O TRE deverá invalidar ainda quase 12 mil títulos de faltosos no município de Paragominas. O eleitor que perdeu o prazo e teve o título cancelado deve procurar o cartório eleitoral até o dia 7 de maio de 2014 para regularizar sua inscrição eleitoral e poder votar nas eleições de 2014. E você acompanha ainda nesta edição, Educação Infantil ajuda crianças a se prepararem para o ensino fundamental. Qual o melhor modo de descartar equipamentos eletrônicos? O bate-papo musical com a cantora Juliana Franco. Terminou ontem em Manaus o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. O evento durou quatro dias e reuniu os bispos dos regionais da CNBB que formam a Amazônia Legal, coordenadores de pastoral, religiosos, leigos e outros convidados para debater os desafios pastorais na Amazônia. O encontro foi promovido pela CNBB através da Comissão Episcopal para a Amazônia. A educação infantil não faz parte do ensino normal obrigatório, mas a maioria dos pais tem consciência da importância de inserir a escolarização na vida das crianças o quanto antes. Quem pensa que o primeiro contato delas com a escola serve apenas para brincar, se engana. As atividades são planejadas e as preparam para o ensino fundamental. Para antecipar o ingresso no ensino fundamental, o Ministério da Educação instituiu o ensino fundamental de nove anos. A série, conhecida como alfabetização, que pela lei de diretrizes e bases da educação, se enquadrava como facultativa, passou a ser obrigatória. A criança que ingressava na primeira série do ensino fundamental aos sete anos, agora inicia a educação formal obrigatória aos seis. Medida que, para esta pedagoga, constata a relevância da educação infantil no percurso de formação dos pequenos. A partir de agora, o governo recebe essas crianças com seis anos, já no primeiro ano do ensino fundamental. Então, a antiga alfabetização tornou-se agora o primeiro ano do ensino fundamental, tornando-se obrigatório para o governo. Então, o governo já percebeu, sim, que a educação infantil é importante para esse processo de formação, para a base da criança. Então, começa aí, através também do governo, a importância da base fundamental da educação infantil para esse processo de alfabetização. As séries da educação infantil, que vão do maternal ao Jardim 2, são oferecidas em escolas particulares. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém mantém creches que utilizam metodologia educacional parecida. Disciplinas como linguagem, matemática, artes, ciências naturais e sociedade são traduzidas para os alunos. A arte é uma das principais ferramentas no aprendizado. A arte, em primeiro lugar, ela deve estar inserida do maternal até a MBA. Quem dera que todos pudessem participar da arte. Mas, na criança, fundamentalmente, na educação infantil, a arte vem despertar a ludicidade, a criatividade, desinibe, mas assim, a arte, ela deve respeitar, principalmente, na educação infantil, o espaço, o limite dessa criança. Teatro, dança, música e artes visuais são linguagens utilizadas pelos educadores. Primeiramente, os profissionais devem ser gabaritados para isso. Não é qualquer curioso na arte que deve trabalhar diretamente com a criança. Não. Nós temos que passar por uma faculdade, com certeza, uma especialização, porque é muito preocupante. Diferente do que as pessoas pensam, a educação infantil não é somente para brincar. Então, temos objetivos a seguir com as nossas crianças, a alcançar com as nossas crianças. E, através do Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, que norteia todo o trabalho, todo o planejamento da educação infantil. Trabalhamos matemática, português, natureza e sociedade, na educação física, psicomotricidade, também é trabalhada. Então, temos objetivos a alcançar com esses pequenininhos. E continuamos falando sobre educação. As inscrições para o programa Ciências Sem Fronteiras estão abertas para os alunos do curso de graduação de instituições de nível superior. O edital deve pré-selecionar os candidatos à graduação em universidades de outros países e está prevista para começar em julho de 2014. Os alunos podem se inscrever para 20 países. As inscrições podem ser feitas em duas formas. Na página do programa Ciências Sem Fronteiras, onde deve ser preenchido um formulário online, ou na própria universidade, onde faz o curso de graduação, para que a universidade faça a pré-seleção. E vamos retornar com a repórter Carolina Guimarães, que está com o Newton Silva, da CESPA. Carol. É isso mesmo, Marcos. Nós voltamos a falar sobre o programa Telesaúde. Gerente, qual é a demanda aqui no Estado do Pará para que esse programa seja, de fato, efetivo? Olha, os municípios do Estado do Pará, nós somos um Estado muito grande, né? Depois do Amazonas, nós somos o segundo maior Estado da federação em termos de dimensão territorial. E os municípios localizados, distantes, tem sempre essa demanda, existe uma discussão agora de mais médicos, de por que não tem médico nos municípios. Um dos principais problemas é exatamente essa falta de suporte, dessa retaguarda que a gente chama de apoio diagnóstico. Então, por que tem muitos médicos nas capitais? Por que tem laboratórios, tem uma série de equipamentos que você faz exames muito rapidamente e chega a um diagnóstico? Nos municípios, não. Você tem essa dificuldade. Então, o Telesaúde, ele também supri essa demanda. A partir do momento que você pode consultar um especialista que está aqui em Belém, em São Paulo, ou até em Tóquio, do outro lado do mundo, usando essa ferramenta das tecnologias da informação e da comunicação, porque o Telesaúde necessariamente precisa estar conectado à internet para poder fazer esta conexão, no momento que os profissionais têm este suporte lá, eles se sentem muito mais seguros em chegar a um determinado diagnóstico. É importante que se diga, quando se lida com saúde, está lidando com vidas humanas. Então, tem que ter muito cuidado em um determinado procedimento. Um erro, um equívoco pode levar à morte de uma determinada pessoa e isto é muito grave dentro do sistema, dentro da rede. Então, o Telesaúde, ele serve com esse apoio. O profissional, ele pode consultar um outro profissional que está distante, um especialista, que às vezes não é nem a especialidade dele, mas ele tem que chegar a um diagnóstico. Ele pode fazer essa consulta e receber isso também pela internet. Então, essa consulta é feita, o prazo em até 72 horas, isso retorna e isso também tem esse caráter. É bom que se diga, além de estar resolvendo, a questão da assistência também está contribuindo para a formação dos trabalhadores em serviço. Agora, gerente, só para que a gente entenda, toda a região onde vai ser implantado o programa Telesaúde necessita de uma equipe. No caso, existe um médico naquele determinado município e aparece um caso que não é da especialidade desse médico. Esse médico, o Telesaúde vai funcionar para tirar dúvidas, para debater ideias, é mais ou menos isso? Isso. O Telesaúde, nessa fase inicial, ele funciona apoiado nas equipes de saúde da família, que é uma equipe multiprofissional, mas que tem, consequentemente, médico lá também. Então, esta equipe de saúde da família, ela vai analisar a situação que está colocada ali e vai ser demandada pelo médico, pelo psicólogo, pelo enfermeiro. Isso vai depender do caso em si que está sendo avaliado e vai ser feita essa teleconsulta de um especialista. Às vezes, da especialidade do médico, às vezes, nem tanto, mas que permite com que ele chegue a um determinado diagnóstico para resolver aquela situação concreta que está colocada diante dele. Ao retornar essa resposta e resolver, você evita com que esse paciente tenha que sair dali referenciado para ir para um outro município, para um outro serviço, para poder resolver essa situação. Então, isso tem onde o Telesaúde já está plenamente implantado, os balanços, avaliações, demônios, que tem ajudado efetivamente a resolver os problemas e diminuído essa demanda que existe, deslocamento de uma unidade para outra pelos pacientes, que nem sempre é uma coisa muito boa para o próprio paciente. Obrigada, gerente, por conversar conosco. É com você, Marcos. A Agência Nacional de Telecomunicações obteve no Superior Tribunal de Justiça a decisão que restabelece a validade da regulamentação. Ela vai permitir às operadoras de telefonia fixarem prazos para a utilização de créditos inseridos em planos pré-pagos para a telefonia móvel. A decisão tem efeito imediato e foi tomada ontem pelo presidente do STJ, ministro Félix Fischer. Com o avanço tecnológico em pouco tempo, os equipamentos eletrônicos se tornam obsoletos. O problema é que muita gente enfrenta é onde descartar esses materiais. O lixo eletrônico cresce três vezes mais que o lixo convencional. São 50 milhões de toneladas por ano. Os Estados Unidos lideram o ranking com 3 milhões de toneladas por ano, seguido da China com mais de 2 milhões de toneladas anuais. E quem pensa que neste contexto estão só as peças de computador, este especialista explica que o conceito vai além. O lixo eletrônico, na verdade, é um conceito bastante abrangente. Então, ele envolve qualquer resíduo sólido que seja proveniente de equipamentos que contenham dispositivos eletrônicos. Então, os eletrodomésticos, os equipamentos eletrônicos portátiles, as câmeras digitais, celulares, tablets, os computadores. Então, todo componente, todo dispositivo que tenha componentes eletrônicos são considerados lixo eletrônicos. E as baterias e as pilhas que alimentam esses dispositivos também são considerados lixo eletrônico. No Brasil, a legislação é clara quanto à destinação dos resíduos eletrônicos. O Programa Nacional de Resíduos Sólidos determina que o fabricante desses materiais eletrônicos disponibilize a infraestrutura necessária para o recolhimento deste material que for inutilizado. Até mesmo os pontos de venda desses produtos não podem se negar a receber, o que agora é considerado lixo eletrônico. Os equipamentos eletrônicos são descartados quando se tornam obsoletos ou apresentam defeito. O problema é quando este material é descartado no meio ambiente. Esses dispositivos, as placas de circuito impresso e os componentes eletrônicos, têm diversos componentes químicos que, se dispostos de maneira incorreta no meio ambiente, com as intempéries, com a chuva, com a acidez do solo e tal, eles vão se decompor e vão infiltrar no lençol freático. Evidentemente, alcançando o lençol freático, vai passar para a flora e para a fauna e nós vamos acabar sendo contaminados de maneira indireta pela cadeia alimentar. Então, é uma espécie, como alguns ametrônicos chamam, de bomba relógio, porque isso não acontece imediatamente, isso acontece com o decurso do tempo. Com a disposição incorreta nos lixões, esse processo vai se acumulando e vai chegar a um ponto, daqui a 30, 40, 50 anos, que nós teremos mananciais de águas contaminadas com componentes tóxicos, principalmente cádimo, chumbo, níquel. Além de contaminar o meio ambiente, as substâncias podem provocar doenças graves nos catadores de lixo. Entre os países emergentes, o Brasil é o campeão na geração de lixo eletrônico por habitante, meio quilo por ano. A alternativa é o descarte adequado. De acordo com o Programa Nacional de Resíduos Sódios, que foi uma lei que foi aprovada recentemente pelo Congresso, já dispõe do mecanismo correto, ou seja, o procedimento correto é você devolver para o comerciante ou para o fabricante aquele dispositivo que você já acabou a sua vida útil. Então, você usa um celular e esse celular não é mais útil, ou você vai lá ver o fabricante e vai devolver no local onde você comprou. A legislação, ela preconiza que o fabricante e o comerciante têm que disponibilizar a infraestrutura para receber esse material. Ele não pode se recusar. O nosso bate-papo musical de hoje é com Juliana Franco, uma das vozes mais bonitas da música popular. Ela conversou com a repórter Caroline Guimarães. Confira. Marcos, a nossa entrevistada especial desta sexta-feira, Juliana Franco. Ela é uma jovem de apenas 17 anos, mas com uma voz que encanta todas as gerações. Juliana, obrigado por participar do nosso bate-papo, obrigado por aceitar esse convite. Você é muito jovem ainda, mas já tem três anos de carreira, três anos cantando profissionalmente. Quando foi que você descobriu essa vocação para a música? Primeiro, obrigada pelo convite. Bom, eu comecei na música, foi tudo muito natural. Comecei com cinco anos de idade, tocando teclado. A minha família toda, a maioria, acho que 80%, mais ou menos, são de músicos. Então, foi tudo natural. Fui cantando, cantava na igreja. Aí depois, conforme o tempo, o meu pai tinha banda e tal, ele me chamava para cantar uma música, duas. Aí começou três, quatro, foi aumentando e até chegar hoje. Como te pedir a benção Se eu não sei falar com anjos Como te pedir a benção Se eu não sei falar com anjos Mas Cabo Verde me leva Pra perto de teus arcanjos Mas Cabo Verde me leva Pra perto de teus arcanjos E você já tem esses três anos de carreira profissional, né? Que momento você recorda que realmente marcou esse período? Bom, primeiramente foi ter chegado aqui, né? Mesmo sendo daqui, ter voltado pra cá e ter sido recepcionada pelo Nilson, pelo Alci, pelo Sebastião Tavajoz, ter oportunidade de cantar com eles nos shows. Sempre eles me levavam todos os shows que eles podiam. Então, foi maravilhoso pra mim. Fui chegando logo, né? Sendo bem recepcionada. Todo mundo já abraçou o meu trabalho. E segundo foi o festival que eu participei agora de samba da nova geração. Como foi que surgiu em você essa vontade de cantar a MPB? Foi pelos meus pais, pela minha família, porque desde sempre eles escutavam o MPB, samba, bossa, tudo em geral, no contexto da minha vida. Tudo te influenciou? Tudo influenciou. E conforme o tempo eu fui escolhendo o que eu quis. Entendeu? E foi tudo natural. Hoje você pode dizer que a cara da Juliana é a música popular brasileira. Com certeza, totalmente. Eu já não tenho fome nem sede Eu tenho conversado com as paredes Um espelho com meu travesseiro Eu já não sou como antes Metamorfose Metamorfose que já não é muito daqui mas também que é bem tocado no Brasil Deixa eu ver mais Bossa Nova E o samba rock também A galera gosta pra caramba Então a gente fez um trabalho bem eclético Tá pra todo gosto Já não durmo direito Meu peito imperfeito Só pensa no jeito De provar o teu beijo Virar teu segredo E mexer o teu medo Antes de eu ir embora Tem que ser agora O passado já foi Futuro a gente moldar Quero agradecer a todos vocês Obrigada, produção Obrigada, querida Foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês com a TV Nazaré E eu quero e te espero voltar sempre aqui com vocês Obrigada pela oportunidade de poder mostrar meu trabalho Gente, que agradeço Espero que você volte também lançando esse novo trabalho e também lançando esse CD com composições suas Eu que agradeço pelo convite Obrigada pela oportunidade de poder mostrar meu trabalho pra vocês Obrigada É isso, a gente agradece Nazaré Notícias vai ficando por aqui Se você curtiu esse bate-papo e também as matérias exibidas aqui hoje Basta acessar o nosso site www.fundacionazaré.com.br Ou acessar a nossa página no Facebook e revê Nazaré Notícias fica por aqui Tenham todos um excelente final de semana E a gente se encontra segunda-feira Até lá A gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos A gente vai a lutar A gente vai a lutar Toda forma